Pois, meus campeões, os carros elétricos estão cada vez mais ganhando o seu espaço nas ruas, nos projetos, nos mercados globais. E aqui no Brasil não é diferente. Praticamente todas as marcas possuem alguma opção de veículo híbrido ou elétrico. E muitos se perguntam, será que o Brasil tem condições, pode fazer um carro elétrico nacional? Pois está surgindo um projeto, o Lecar, que visa justamente isso, a produção de um carro elétrico brasileiro produzido aqui. Se esse projeto realmente for adiante, tiver sucesso e se concretizar, imagino que só o tempo dirá. Mas a gente foi até a cidade de Caxias do Sul para entender um pouco mais deste projeto do carro elétrico brasileiro, Lecar. Acompanha aí. Meus campeões, onde estamos? No primeiro protótipo do carro que deverá ser o automóvel elétrico brasileiro, Lecar. A gente veio aqui hoje para conhecer este projeto. A moda é dos carros elétricos? Pois o Brasil pode sim entrar na produção de carros elétricos. A gente está na cidade de Caxias do Sul falando com o Flávio para saber deste projeto da Lecar. Tudo bem, Flávio? Tudo bom, obrigado pelo espaço e oportunidade. É um automóvel sedã. Por que o sedã, quando a gente fala tanto em SUVs? Então, o projeto inicial era do sedã, porque o Toyota Corolla era o mais vendido no mundo. Foi assim, olha, então vamos seguir essa linha. Mas só que a gente fez, fizemos ajustes do carro, então ele está um SUV Coupé, com detalhes incríveis. Ele tem um salão muito amplo e mil litros de porta-mala. Um porta-mala gigante, né, dentro da necessidade do brasileiro, que utiliza carro para vários fins, né? Você está criando um carro para ser nacional, mas todo ele vai ser 100% brasileiro ou, tipo, motores elétricos, baterias, de onde vai vir? Então, nós estamos trazendo, né, motor e bateria da China, do fabricante Winston e, mas assim, a gente já tem negociações, abrindo negociações com a WEG para fazer a dobradinha brasileira. Motor e bateria WEG. Qual é o tamanho deste projeto em valores? Porque para produzir um carro, produzir nacional, fazer fábrica, qual é o valor deste projeto todo? Ah, está quase um bilhão de reais. Um bilhão de reais. Para produzir 300 carros por mês a partir de 2024, dezembro desse ano. Vocês já estão dimensionando o preço deste carro quando chegar para o mercado? O imposto no Brasil sobre o carro é 43%. Então, a gente também busca esse apoio do governo, né, para a gente ter o mesmo tratamento fiscal que BID e Tesla têm nos seus países de origem, que não pagam impostos para produzir os seus carros. Então, se a gente tiver esse entendimento do governo, esse apoio do governo, a gente vai ter esse SUV Coupé por 156 mil reais. Competitivo, né? Bem, a gente fica competitivo. E quanto à autonomia, 400 quilômetros de autonomia, né, carga de 80% em até 25 minutos, motor, tração traseira de 180 cavalos, mas só que os 180 cavalos de carro elétrico é diferente do combustão, porque o torque é imediato nas rodas da primeira aceleração, já a partir da primeira aceleração. A expectativa é o que? É realmente que finalize a produção de carro combustão no mundo, né, e a gente tenha bastante crescimento para suportar essa nova demanda por elétrico. Quais os caminhos para se iniciar, para produzir um automóvel do zero, um projeto e aí fazer ele se tornar realidade? Existe um, como é que se diz, uma determinação, né, de projetar algo que seja bom de se produzir, certo? E que atenda a expectativa do mercado. Tendo um bom projeto, a gente passa para a fase executiva, vamos dizer, de fazer os pré-layouts do carro, os desenhos iniciais, certo? Bolar a parte estrutural do carro e depois começar a concretizar carroçaria, chassi, motorização, suspensão, né? Que história é essa? Vocês desmontaram um Tesla aqui em Caxias do Sul? Sim. No começo desse projeto ali, em abril, maio do ano passado, o seu Flávio trouxe um Tesla até nós, né, que somos a empresa parceira na área de desenvolvimento de projetos. E aí a gente desmontou ele todo, literalmente deixamos ele só na estrutura, a nível de estudo, né, para ele servir como base, já que a Tesla é uma referência mundial na parte de veículos elétricos, né? Então a gente foi estudar logo o número um, vamos dizer assim, do mundo, né? A gente recebe então o arquivo 3D, né, fornecido pelo cliente, pela Lecar, pela Scam 3D e aí a gente executa. O que a gente faz com o arquivo? A gente usina ele, depois vai para a parte de modelo, de acabamento, molde e a ferramenta, né, molde aberto e depois disso é feita uma peça, protótipo e em seguida a montagem do carro. E do projeto do carro elétrico brasileiro, vamos continuar na eletrificação, pois tem sim novidades no Brasil e já em funcionamento de uma fábrica de carregadores de carros elétricos, pois essa fábrica já está funcionando, já está produzindo no Rio Grande do Sul. Patrick, e esse projeto da fábrica de vocês, como é que surgiu essa ideia? Bom, nós começamos do uso mesmo, usando carros elétricos, sempre fui um entusiasta e sentimos a necessidade de trazer um ótimo custo-benefício. E como era sempre carregadores importados, a gente sempre falava em China, 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 a gente resolveu desenvolver uma tecnologia com o melhor custo-benefício possível e nacional. Hoje a gente está produzindo já e a fábrica nova fica pronta agora em março, então nós vamos ter uma capacidade fabril muito maior, hoje a gente vende tudo muito rápido e com o custo bem mais acessível. Então nós vamos ter um preço bem competitivo, abaixo até dos chineses. Acelera aí, meu campeão, quando é que vamos ter esse carro nas ruas, meu campeão Flávio? Então, o próximo passo é abril, acho que é o nosso deadline, para ter o protótipo de homologação. Ele segue para Londres para homologação de impacto, segurança e emissões e vamos iniciar a produção dele em dezembro desse ano ainda. Maravilha! Na carona, com o protótipo do que deverá ser o primeiro carro elétrico brasileiro. Vamos lá, meus campeões! Curtiram aí esta matéria sobre o projeto do carro elétrico brasileiro? Pois esta matéria e muitas outras vocês podem acompanhar em nossos canais no YouTube. Band Motores e o canal Olá Campeões! Vá lá e faça a sua inscrição!